Bom, gente, não deu certo a minha live, ficou ruim, a gravação cortou, deu o microfone então eu tô aqui gravando mesmo, sem efeito, sem isso, sem que louco eu ia falar que gente, eu tô me sentindo a Xuxa, você sabe o que é a Xuxa? Então, eu ganhei na Monange, o óleo, não sei se vai dar pra ver muito bem, por causa da iluminação e o creme hidertante da minha paixão, tentadora, e 24 horas de hidertação, não é só 24 horas de hidertação não, são 24 horas do cheiro também e como eu falei lá na live, tô falando aqui, é um cheiro muito marcante, mas muito de muito mesmo e uma coisa que eu reparei é que o óleo dura mais o cheiro na pele, não sei se é por concentração de essência queimicamente falando, ou se simplesmente porque o cheiro é mais forte, só que o cheiro realmente do óleo ele é mais forte, mais tentador, né, que é o nome do que o cheiro do creme e uma vantagem que eu achei, é dessa linha aqui, é que não me deu alergia eu tenho muita alergia com, até com sabonete, com aroma, né, com couro, me dá bolinha, não me deu já faz um tempinho que eu tô usando e não me deu, né como eu falei, tô me sentindo a xuxa, né, ganhando coisa da monagem e eu ganhei por ganhar, não é patrocínio, nada simplesmente me deram pra testar e uma outra coisa que eu quero, né, comentar isso não tem nada a ver com o produto que eu não dava, é, muita fé em produtos de mercado porque isso daqui você acha o mercado e eu trabalhei com um catálogo, se eu trabalhei com o avô pra que tinha uma boa, uma boa e o raio que eu parto e, né, tinha um certo preconceito apaguei minha língua, porque eu amei essa língua aqui e pretendo conhecer os demais, porque eu acho que essa tentadora é o cheiro mais forte que tem não sei, pelo nome, né, porque é, eu ouvi falar da minha sedutora creio eu que tentadora é um cheiro maior, né um aroma mais forte é realmente tentar sedutora é só um cheiro pra seduzir, né então eu acho que o tentador é o mais forte não sei, não posso estar falando bobagem e, bom, espero que vocês vejam a live, né e se vocês conseguirem entender porque deu uma certa microfoninha por isso que eu tô gravando o vídeo com um pouco de má qualidade porque meu notebook também não é bom pra gravação mas pelo menos no vídeo vocês têm uma resenha melhor e vocês não vão se arrepender de comprar não, viu não vão, porque olha, é o primeiro creme o primeiro creme é um preço bom, um preço acessível, não tô dizendo que dura no corpo que dura até 24 horas mesmo, tá é, que os outros, você passa com as 24, 5 horas, você saindo esse não, esse durou eu tomei banho, tá, gente durante esse tempo só que a gente tem uma certa noção e fiz o teste das 24 horas que dura sempre então, né, se tiver alguma dúvida embora eu não tenha o que ter dúvida nem o creme hidratante ou um outro mas se vocês tiverem alguma pergunta sobre ele ou se vocês quiserem que eu fale de algum outro produto, né é deixa aí no comentário eu vou subir esse vídeo, a live acho que já subiu só que tá um pouco ruim é, se vocês tiverem algum comentário deixa aí, curte o vídeo é, se inscreve no canal porque se vocês ajudam bastante a gente a criar mais conteúdo e ser melhor aceito pelo YouTube beijo galera até o próximo vídeo se inscreve no canal